E aí galera do canal da Mansão Maromba, tudo bem com vocês? Olha quem tá de volta, eu mesma, a Cleitiana, gente. E olha, vou aqui mostrar pra vocês tudo direitinho, como é que tá. Se você é novo aqui, já se inscreve no canal, deixa o like, deixa o comentário e não perde tempo, tá? Vamos lá. Ó, como vocês podem ver, né, o canal aqui, ó, a mansão tá em reforma, mas a gente não tá parando a produção, a gente não tá parando de gravar pra vocês. E vamos que vamos, eu vou apresentar uma pessoa muito legal pra vocês, muito legal de verdade. Vamos. Vocês vão apresentar uma pessoa muito legal pra vocês agora, né? E aí? Ó, gente! Quem tá com você? Meu Deus! Ó, na mansão acontece coisa assim, aleatório, que vocês não tem noção. Já tá tacando terror aí, mano! Se apresenta aqui, se apresenta aqui. E aí, tudo bom, rapaziada? Boladão aqui, viu? O pai tá bolado, viu? Já tá com muito terror hoje. Ah, toquei, vim. Na verdade, eu fui tocar terror aqui agora, ó. O cara me levou preso aí, o outro batendo nas minhas partes aqui. Misericórdia, cara. Meu Deus! E aí, tudo bom, rapaziada? Conta um pouco dessa história pra galera aí, que tá do outro lado da tela, né? Que tem curiosidade saber. E, ó, eu tenho certeza que você já viu esses caras aqui, ó. Mostra aqui eles. Tem que respeitar, ó. Você já viu eles tacando terror aí na rua, eles tão parando tudo. É os caras do momento. E conta um pouco da tua história. Então, eu sou aquele cara que chega na rua, bota o terror, a galera gosta. Tá ligado? Muita gente aí tá gostando da resenha. E tô tirando até muita gente da depressão aí com esses vídeos que eu tô fazendo. Tá bem engraçado, entendeu? E como era a sua vida antes da internet? A parte da minha vida era... Peraí. O que é que tá acontecendo? Eu tô manhando meus glúteos. Não, para aí, amiga. Não é assim não, para aí. Quer que eu tenha... Me ensina aqui, mulher. Eu te ensina aqui, ó. Eu também só tô vendo faz tempo também que tá me ajudando. Não, não, não vou. Pode falar, pode falar. Vem aqui, meu personal trainer, me ajudar. Vai, deixa eu ajudar ela aqui primeiro, peraí, vai. Vai. Vem aqui por trás de mim aqui. Vai, vai, vai. Ah, devagarzinho. Desce, desce. Desce, sobe. Desce. Sobe, devagarzinho. Tá bom, você se desfogar demais. Então, acho que a minha vida fora da internet, eu acho que era um... Eu acho que tá melhor agora, desse jeito, né? Acho que tá melhor agora, desse jeito. Porque a internet é muito mais melhor a minha vida. Então você caiu de palaquedas na internet e tá dando certo, graças a Deus. Ela vai ter oito anos que eu faço os vídeos, né? Ah, graças a Deus. E é isso, é isso pra cima. Aí agora tá dando certo com o boladão, entendeu? E é isso. Vamos que vamos. Deixa eu apresentar aqui. Deixa eu apresentar aqui um pouco pra galera. Oxe, tá roubando o que é meu? Oh, não. Oh, foi quadrado. Eu vou quadrado desse jeito. Qual foi? De boa, né? Agora tá de boa. Você comigo? Como é seu nome? Seja presente, meu filho. Bora. Seja presente. Meu nome é Marco Pitch, melhor do humor. Mão ligeira. Tá ligado? Botaram essa pele de sei porquê. Eu sou de Sergipe. Não sei porquê também, não. Vim pra mansão Maromba. Tá ligado? Graças a Deus aí, tá de boa. Tá gostando aí da mansão que é custa-xã, tá em reforma, né? Tudo tá escudando, né? Tá de boa, tô de boa. Gosta de malhar pra baixar o bucho, assim. É, baixar o bucho. É, tu gosta, né? Tudo é isso. Estudei pra isso. Conta tua história aí pra galera. Fala, galera. Ai. Calma, respira, respira. Foi mal pra você querer, pô? Meu Deus. Foi você querer. Desculpa. Essa topada aí foi desconstrutiva. Vamos pra cima. Sim, galera. Sou de Sergipe. Melhor do mundo era Caju. Quero levar alegria pra galera do Nordeste, tá ligado? Graças a Deus teve essa oportunidade aí de estar na mansão Maromba. O Toguro aí abraçou. Os maloca. Tá estourado no Brasil todo. Tá estourado mesmo, meu Deus. Galera tudo compartilhando. Estados Unidos, o mundo todo. Tá ligado? Eu tô amando isso. E sempre quero trazer alegria pra vocês, tá ligado? Esse aqui é o nosso traje, né? Xandala quadrada pra chamar a atenção, tá? Aquela bermuda da Ciclone. Ciclone não é marca de ladrão, tá ligado, né? E uma camisa qualquer assim, tá ligado, família? E como era a sua vida antes da internet? Como tá sendo essa experiência? A minha vida na internet... Antes de crescer e começar assim, adquirir uma renda, de fato. Eu começava a correr na rua. Meus vídeos começavam a viralizar na rua. Eu já vi mesmo. Ele começava a dançar na frente e todo mundo, gente. Você não tem noção. E eu trabalhava com a minha própria farda da empresa, tá ligado? Lá de Sergipe. Deu B.O. não, isso aí? Não, nunca deu B.O. Graças a Deus. Trabalhava de quê? Eu era vendedor. Vendedor de peças de moto, tá ligado? Eu trabalhava no balcão, vendendo pros clientes. E vendia pros estados também. Era bom o trabalho, mas a internet teve uma proporção muito grande na minha vida. Os vídeos viralizou. Graças a Deus, né? Tinha que ter mente pra poder criar conteúdo. E graças a Deus tá dando certo, né? Graças a Deus. Deu certo, não. Já deu certo. Pra mim, tá aqui na mansão, né, mano? Tem que respeitar, você sabe, né? A mansão é mansão. Tem muita gente aí que quer realizar o sonho e tá aqui, tá ligado? Por isso que eu falo. Nunca desista do seu sonho, porque um dia ele pode se realizar. Aí o meu se realizou, tá ligado? Graças a Deus, eu tô aqui com vocês. Isso aí. Obrigado. Vamos ali no outro no testes. Menina, olha como ele tá malhando, meu Deus. Eu vou pagar. Eu vou pagar. Eu vou pagar. Eu vou pagar. Ei, misericórdia. Você vai pra lá. Vamos lá. Eu vou o quadro. Ei, boa ideia. Sai dele. Vira o mesmo, essa. Eu vou roubar o quadro. Eita porra. Então, olha o que temos por aqui, minha gente. Eu tei, tei. Só passei aí, boy. Já tá com muito terror hoje, boy. Qual foi? Toda hora é terror. Mandar ideia aí. Toda hora é terror. Toda hora. Terror a todo momento. Só meto em você. Não bota o terror em você. Misericórdia. Deixa eu correr, não. Tem celular aí, mano? Não sei que tá gravando. Tem celular aí. Não. Putz, eu tô gravando com a câmera. É, aqui é abrir assim. Abriu o zip, já perdeu. Cadê o celular? Fala assim, fala assim. Essa câmera aí que você tá gravando aí. E essa câmera aí que tá gravando aí, hein? Tá gravando o quê? Manda pra quem? A câmera, tipo, como você quiser se pegar a câmera, entendeu? Amor. Manda isso aí pra quem? Deixa eu ver esse daí, vá. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Assim mesmo? Apresenta um pouco da sua história. Fala aí seu nome aí. Aí, famílio. Amor antes da internet, e agora depois da internet, como você tá assistindo. Aí, família, me chamaram aqui Ferreira. É, vulgo Eric Teitei. O outro vulgo é os Malocas. Aí tamo aí na pista, botando o terror e tudo. Do nada veio essa missão aí pra nós, né? Que é andar na rua, tipo o normal aqui. Vou dar um exemplo aqui. Viu, tu tá aí? Tá, tô aqui. Tá, tá. Eu já me escondo aqui. Você se escondia? Já me escondo, então eu falo, quer que cabula, parceiro. Tu acha que noizinha, deixa eu se esconder, nós ia levar tu, meu filho. É, prende. Meu Deus. Então, né, é isso aí, gente. Eu vim lá de Petrolino, da Quebrada, Jesse no Coelho. Rapazes, Petrolino, ó. Um beijão, tamo junto, viu? E é isso aí, muita correria. Já tem mais de cinco anos aí na internet aí. Graças a Deus, tá dando certo, né? Graças a Deus veio dar certo agora, né? Graças a Deus. E quero agradecer aí também a Toguro aí que recebeu nós aqui daquele jeitão. E é isso aí, um abraço, vamos juntos. É pro canal da Maçã Maromba, hein? É pro canal da Maçã Maromba. Maçã Maromba, nosso amor, os maloca tá só começando. Aqui é só o começo, viu? Imagina o maloca cheipado. Imagina aí o maloca cheipado, pegando. Já tem, não, já tem, não. Ei, não vai precisar nem tomar as coisas. Vai chegar perto, as pessoas vão te dar. Vamos correr, imagina aí. Só bombadar o quê? Quinze dias aqui, ó. Quinze dias aqui só, pegando essa barra. Aqui é cinquenta quilos que eu tô pegando, ó. É, tá bem, né? Cinquenta e cinco. Cinquenta e cinco quilos. Tá bom. Cinquenta e cinco, né? Ó, tá, meu Deus. Tamo junto, viu? Tamo junto, né? Qualquer coisa aí, precisa contar comigo aí. Deixa eu me esconder aqui, deixa eu me esconder aqui. Tô brincando. Conta comigo, é a mesma coisa que nada. E tu, amor? Deixa eu dar um tapinha na bunda. Que bicho gostosa, não tem mais rabo que eu. Bata na bunda dela não, viu? Nossa mulher. Nossa mulher? É, nossa mulher. A pôr vai ser nossa mesmo, porque eu gostei. Olha só a rabinha dela. Por que que tu bateu na minha bunda, mulher? Porque é assim, eu achei muito... Eu tava aqui discutindo com a lua, porque ela queria dizer que tem um brilho melhor do que o meu, a lua. Já viste, mulher? E tu brilha toda assim, né? Olha, ela se escondeu, sabe por que tu apareceu? Tá vendo? Meu Deus. E esse rabo aqui, tem mais rabo que eu, mulher? Cadê? Tem nada, cadê? Vira aí pra ver. Tem nada, mulher. Tem nada. Ah, ficou chegando. Deixa eu te falar, se apresenta aí pra galera aí. Rapaziada, pra vocês que não me conhecem, meu nome é Zefinha. Rapaziada, pra vocês que não me conhecem, meu nome é Gabiru aí. Algumas das pessoas da Moçambaromba já me conhecem aí também. Tô botando pra gerar depois de um ano e pouco, tamo de volta naquele modelo. Tô com o personagem Zefinha aí, juntamente com os maloca. E a gente bota pra gerar, tu sabe, né? Eu sou diretamente de gravatar, no interior de Pernambuco. E aí, se não vai botar pra gerar aqui no meu... Como era a sua vida antes da internet? Rapaz, antes da internet eu fazia caixão, tá ligado? Caixão? É. Aí, quando foi com uns três anos atrás, eu fiz, rapaz, quer saber do que mais? Vou meter macha nos meus vídeos de novo. Aí eu peguei, continuo metendo macha, depois assisto esse personagem novo aqui, que todo mundo tá gostando. E a gente bota pra zanar. Vamos ficar aqui, ó, se você tem ver, ele arranca meus cabelos. Porque ele disse que tu é mulher dele. Ele tá vendo não, mulher, fica de boa. Ainda bem que eu sou lebe, que eu esqueci o nome, mulher. Meu Deus, tem que respeitar. Porta pros dois lados, mas é isso, gostou, né? Malha. Vou treinar os glúteos. Tu acha que a minha bunda tá assim, por quê, mulher? Porque ele tá malhando, mulher. É muito o glúteo malhado, mulher. Tu tá pensando que tá por fora, viu? Tome comigo, tome, tome. Hoje tá com a minha tombaia. Não sai daqui, mulher. Sai daqui, mulher. Não sai daqui, mulher. Vai, minha, sai de perto de mim, vai. Vamos lá, vamos lá. Então, gente, ó só como tá grande a academia da Mãe do Maranhão. Vocês estão vendo essa reforma? Eu também fiz as minhas vidas que eu esqueci de falar. Diga. Agradecer a Toru, como é o nome? Togu. Esqueci o nome dele. Tô duro. Tô duro. Agradecer pelo convite aí, né, mano? De novo. Tamo botando pra ser dado aquele modelinho. Botar uma vez na sua pinta, bebê. E aí, o que vocês estão fazendo? Olha o bastidor, vai. O bastidor de um vídeo. O bastidor de um vídeo. Vamos lá. Vamos gravar. Um, dois, três. Vai, DT. Não apareça não, Gabri. Não atrapanhe não. Vai. E aí, esse doidão. Continua, continua, continua. Abaixando, abaixando. Fica assim, ó. Doidão. Tá, tu viu? TAC! Que vídeo é o mais desconstrutivo. O que vocês acham desse vídeo? Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o like também. Tamo junto. E se não deixar o like, é perder o salavo. Entendei? Esse cara é top. Como vocês podem ver, eles estão no meio do modo de uma forma assim. E por isso que tá finalizando, merece demais. E ó, aqui eles estão produzindo os conteúdos pra vocês. Isso aqui é um pouco dos bastidores. Eles estão acompanhando aí tudo em primeira mão. E aí, senhoras e senhores. Mas olha só, a dimensão que a academia da Mansão Varouba tomou. A reforma. E esse ano é nosso. Projeto que tá vindo aí. Vocês não perdem por esperar. Tá super incrível. Pela que tá achando aí que a Mansão não tá, ó. Cara, a Mansão tá com tudo. E quando vem os projetos, esqueça tudo. Manda aí pra mim. Manda aí pra mim esse vídeo construtivo, tá ligado, mano? Construtivo, né? É, desse construtivo eu não coloco aqui. Cara, eu me divirto aqui, gente. Eu só aprendo. Isso aqui é uma oficina de aprendizagem natural. Muita troca de informação, de cultura. É muito rico, cara. E aí, já vai na hoje, pô? Já e vamos de novo, ó. Bum. Vamos só mais uma, né, pai? Meu Deus do céu. O mundo, meu Deus do céu. O mundo isso já sai pra cabeça de um, viu? E aí, galera, se inscreve, mano. Eita. Se inscreve no canal, deixa o like. Ó, então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado bastante. Se inscreve no canal, deixa o like, deixa aquele comentário pra fortalecer e compartilha pra um amigo, tá, gente? Não perde tempo. E bota pra zerar, pivete. Maçã maroma, meu amor. Esqueça tudo. Os moleque aí é da hora. Estourou com o mundo. Ativa o sininho, vai vir vários vídeos aí dos malocas. Tamo junto. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Leva, leva, leva. Leva, leva.